Oi gente, estou em Maceió, na principal, numa das praias centrais da capital alagoana que está desse jeito, vou mostrar para vocês, vou fazer um voo panorâmico mas eu vou mostrar para vocês a situação, ó urubus, lixo, essa é a praia da avenida uma das praias centrais aqui de Maceió é uma pena que a câmera não dá para captar o cheiro o mau cheiro que é agora eu vou fazer um voo panorâmico vocês vão ver o cais do porto, enfim é uma praia bastante legal, mas está desse jeito impraticável de tomar banho é um voo panorâmico é um mais cercano, enfim é isso... Vamos lá. Vamos lá. Como vocês puderam ver, não tem uma viva alma, a não ser um pescador aqui na frente, solitário, pegando peixe poluído. E os urubus, olha os urubus, olha isso, olha os urubus. Câmbio, câmbio final.